De volta então com a nossa prova final do meu pergunta, todo mundo preparado, acho bom você estar, porque geralmente, Carla, me ajude, acho que é a primeira vez que a gente tem duas duplas aqui que não participaram antes de um passar no bastão. Diria que é a segunda, a primeira foi no primeiro programa. E desde então, Zeca, a gente nunca teve só caras novas na nossa final. Então, as instruções que vamos passar agora são importantíssimas para vocês ouvirem, anotarem e você também, vale a pena prestar atenção agora, você já sabe as regras do programa, mas a gente está num momento muito inédito, interessante aqui no Minha Perguntas. Vai lá no Minha Perguntas, acesse os nossos bastidores, segue a gente, fica mais perto aqui do nosso estúdio. Estamos te esperando. Carla e Gato, vamos lá, passando o bastão. É a grande final da noite, né Zeca? O placar, ele vai ser zerado e quem terminou a outra etapa em primeiro lugar tem a vantagem de começar a responder. Um dos integrantes é o titular, precisa responder corretamente para ganhar cinco pontos. Se não souber, ele diz, passa o bastão, aí passa para o parceiro e aí a resposta passa a valer dois pontos. Caso R, o cronômetro é parado, a gente dá a resposta certa, o jogo se reinicia com a dupla adversária, uma nova pergunta, cinco minutos dessas emoções todas. Um monte de perguntas, você já sabe, vocês assistiram, você de casa acompanha, sabe, o nervosismo que a gente passa aqui. Quem pontuou mais? Augusto e Marcela, mas isso não vale nada, a não ser pelo fato de que vocês começam aqui a responder. Quem está a primeira com ação? Marcela. Marcelo está aí? Primeira pergunta então, vai para o Marcelo, valendo cinco pontos. Em que continente fica a Dinamarca? Na? Europa. Com o geógrafo, é, tá bom, é, tá difícil essa pra ele, vai. Todo número natural multiplicado por zero é igual a? Zero. Zero. Geógrafo e matemático? Hum, vamos. Brasília foi construída durante o governo de que presidente? Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, inclusive tá lá, tava lá na inauguração. Qual o nome do planeta em que vive Himer? Eternia. Como? Eternia. Eternia, ai, 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 estão abrindo, mas quatro minutos e meio, qual o capital do Vietnã? Anói. Show, ai, boa, 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 vai. Nuvem de lágrimas e fio de cabelo são grandes sucessos nas vozes de... Não sabe? Passa. Passa. Algo só. Fio de cabelo... Não é? Sou na caixa. Juscelino. É, não, não, não. Gente, essa era fácil. Era fácil? Fio de cabelo. Eu fiquei com medo de chutar, eu achei que ela... Eu achei que essa era barbara. Milena, Felipe, sim, o sertanejo... Era cinco pontos assim, né? Ele acerta Eternia, Hanoi e Erra Chitãozinho Chararó. Ai, ai. Quem começa aí, Felipe? Felipe. Ok. Pernando, Felipe. Por qual símbolo químico o nitrogênio é representado na tabela periódica? N. Só N? Só N. N, pontuou, boa, cinco pontos. Como se chama o esporte praticado por Harry Potter na escola de Hogwarts? Quadribol. Ah, já jogou muito também, né? É. Só de um. Quem é tido como líder da Guerra de Canudos pelo lado dos insurjeitos? História brasileira. Ei. Tônio Conselheiro? O que é isso? Boa, lembrou dessa aula? Gostei, Felipe. Vai, tá pontuando. Ariel, Príncipe, Eric e Sebastião são personagens de qual animação? Pequena Sereia. Pequena Sereia, tá vendo? Com essa geração até com a vadia, estão chegando perto. Qual é o nome da irmã de Diego Hipólito, que é também ginasta? Daniela Hipólito. Isso. Uau! Cinco pontos, tá tudo igual ao Blagar. 25, 25. No jargão de marketing, as prateleiras do supermercado são chamadas de... Aço. Gôndola. Gôndolas, boa, boa, gôndolas. Aí valendo só dois, mas tá pontuando. Quantos biomas continentais existem no Brasil? Milena. Vai no chute, olha o tempo. Oito. Não, menos. Menos. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas um chute. Foi feito. Um chute. Hoje é dia de quê, Carla? Dignidade. Hoje, um chute digno. Foi digno. Muito bem. Voltamos a vocês e agora o bastão está com o Augusto. Pergunta pra você, valendo cinco pontos. Uma acertada, já vira. Que série acompanha os amigos Ted, Robin, Marshall, Lily e Barney? How I Met Your Mother. How I Met Your Mother. Vem aí, How I Met Your Father. Tá ligado, hein? Tô ligado. Quantos vértices tem um hexágono? Seis. Seis. Bom de geometria também? Essa não tá difícil. Qual cargo público o ex-jogador Romário ocupa atualmente? Deputado federal. Ah, ah, senador. Senador? Já chegou lá. É? Ei! E Marcelo sabia? Acredite. Sabia? Foi mal. Eu tinha certeza que era deputado. Pergunta pra Milena. Quem é autora da série de livros? Fala sério. Ai. Fala sério. Felipe, lembra? Heloísa Pericê? Não. Não, não. Talita Rebouça. Super popular. Maior altura. Impeniu, né? Gente, depois daquela deslanchada aí... Bem-vindo. Momento Roda Presa. Marcelo, voltou pra você o bastão. A nossa seleção feminina de futebol foi prata nas Olimpíadas de 2004 e... Chuta é uma aí. Ou... Ou passa. Chuta. Chuta. 2012. Chute é chute. Chute é chute. E a roda continua presa. O bastão agora com o Felipe e a pergunta é pra ele. Qual é o estado brasileiro com o maior número de municípios? Minas Gerais. Depois da turismóloga é ela, né? Boa. Qual atriz protagonizou o filme Um Lugar Chamado Notting Hill? Pass. Um Lugar Chamado Notting Hill. Ela mesma. É. É Pearl Harbor. É ela mesma. É a Julia Roberts. É a Julia Roberts. E eu falei a Pearl Harbor. É tipo... A checa aqui, gente. É isso. Tá bom se sabia. A gente é nome. Acontece. Pergunta pro Augusto. Quem foi o primeiro piloto brasileiro a ganhar o título na Fórmula 1? Posso. Emerson Fittipaldi. Yes. Claro. Boa. Pontuou com dois ali. 37. Qual é o código DDD de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul? Tem amigo gaúcho, não? Tem amiga? Vai. Chuta um código. 31. Ah, isso é Minas. 51 é Porto Alegre. E o Augusto sabia. Sabia. Mas você não podia passar de volta. É. É uma vez só que você passa. É... 51, 31, você sabia também, né? Felipe também. Óbvio. Bastão com a Milena. E a pergunta então é pra você, Milena. Amém. Quantas luas possui o planeta Marte? Chuta. Ô, ô. Ou passa. Uma? Não. É mais. Duas. Eu também. Duas. É, eu pensei em chutar uma, mas... Também não sabia. Uma é nós aqui. Esse planeta... Essa bobagem aqui tem uma só. Essa terra aqui. Aí tem gente com duas, tem gente com seis. Quem sabe um dia a gente não conhece, né? Você lembra aí? Duas. Marcelo também? Não. Não deu a sorte. Não deu. E o placar agora começa a ficar interessante, mas dois minutos, como vocês veem, ainda dá pra fazer muita pergunta, muito acerto e muito erro. Marcelo, você tá com o bastão, a pergunta é... Qual é a sigla em inglês utilizada pra se referir às artes marciais mistas? MMA. MMA. É o contrário, porque é inglês, tá certo? MMA pontuou. Em média, quantos meses dura a gestação de uma cachorra? Chorra. Dá um chute ou passa, 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 passa? Três. Não. Três. Não. Dois meses. Dois meses. Não. Você lembrava, Augusto? Não? Sabia. Sabia não. Na dúvida... Não sei. Na dúvida eu teria passado, mas foi corajoso, ok. Vocês lembraram dessa gestação, Turma? Também não, né? Também não. Ai, ai, ai. Aliás, produção, parabéns pela pergunta. Eu não sabia. Você de casa sabia? Dois meses. Pergunta pro Felipe, que dá uma ação. Na mitologia grega, qual o nome da caixa que continha todos os mares do mundo? Pandora. A caixa de Pandora abriu. Deu no que deu a gente aqui, né? Vai. Que instrumento é usado na escola pra medir ângulos? Transferidor. Boa. Ah, e agora tá tudo igual. Que personagem desaparece no começo da série Stranger Things? Eleven. Não, o Wii U é Eleven. É parte do mistério. Eu tô vendo que você é fã. Ah, Milena lembrava? Não lembraria. Não, eu não assisti. Você não assistia ainda? Essa não. Menina, tá fazendo o quê? Eu comecei a ver, mas não respondi. Ela não gostou, por isso que eu respondi. Eu sabia que ela não gostava, por isso que eu respondi. Mas no mínimo teria valido 20 pontos. Essa vocês batavam? Sim, né? Ó, episódio 42. 42 a 42. Olha isso. E 84 segundos no relógio. Neste momento. Tá acontecendo alguma coisa. A produção põe um som, um efeito sonoro de suspense. Não, Stranger Things tem coisa mais estranha do que essa. Ou seja, do algausado nunca estava errada. Episódio 42. 42 a 42. Vai. Será uma homenagem. Ou você é tão preciosista que você não quer nem quebrar esse empate. Não, vou quebrar. Você vai quebrar. Tá bom, tá bom, tá bom. Então a pergunta é para o Augusto. Além de azul e amarela, qual outra cor compõe a bandeira da Colômbia? Vermelha. Vermelha? Boa. Vermelha, azul e amarela. Vamos, vamos, vamos. Qual físico formulou as três leis básicas da mecânica? Newton. Boa, boa agora. Tá abrindo. Um minuto ainda tem pergunta. Que canal marítimo ficou bloqueado por um navio em 2021 no Egito? O canal de Suez. O canal de Suez. Ponto também. Um minuto, dá tempo. Com qual jogador de futebol a cantora Shakira é casada desde 2011? Não lembra, passa. Passa. Não lembra, Marcelão? Ih, ela é conhecida. Gente! E a Milene é deitar e rolar. Um gatinho, pequeno. Só o Piquet tava bom. Piquet já tava bom. Porque ele é conhecido. Não é? Como esquecer o Piquet? Como é o Piquet? Ih, Shakira. Não, eu tô pergando ele aqui. Shakira, Piquet. Branco total. Essa vocês nadavam de braçada, né? Mas, ó. 50 segundos. É tempo. É tempo, mas dá pra encostar. Você vai responder. Vai. Vamos ganhar e vai acabar. Esquece que tem um relógio. Que eu te lembro. Que filme com Brad Pitt e Tom Cruise foi adaptado do livro de Anne Rice? Diário de Vampiro. Não, eu... Ai, tem vista com Vampiro. E aí tem o diário também, então, não. Mas é fã dos dois, eu imagino. Muito. Mais do diário. Do diário. Oito temporadas? Mas esse é um filmaço. Esse é um filmaço total, né? A gente adora. Marcelão, pergunta pra você. Qual aprendizador brasileiro ficou famoso por jogar bacalhau pra plateia? Chacrinha. Oh, vocês querem bacalhau. Esse é fácil. Chacrinha. Vai. Qual o nome do professor do Chico Beto? Laura. Da professora, desculpa. Não, é dona Marocas. Dona Marocas. Dona Marocas. Ei, você lembrava? Lembrava, Marcelo? Tem a Laura do... Perdão, Augusto, você lembrava? Lembrava, lembrava. Passa. Lili Bastante. E agora é importante, olha. Quatro respostas. Quatro respostas. Se eles vieram de uma atrás da outra, se vira o jogo, hein? Atenção. Quatro respostas certas. Encosta. Cinco vira o jogo. Vocês têm 37 segundos. Felipe, a pergunta é pra você. Além do inglês, qual é a outra língua oficial do Canadá? Francês. Francês. Ponto, ponto, ponto. Felipe ainda. Vai, relógio correndo. O joelho humano é composto pelos ossos do fêmur, tíbia e... Rádio. Não, não sei. Não, rádio no braço. Rádio no braço. Você lembrava. Sabia. Você lembrava. Lembra de passar, cara, porque aí vocês não... De dois em dois não chegaria. Não. Sei lá, mas não foi por isso que você não passou, você esqueceu. Mas foi estratégia, né? E vai que eles não acertam? Pergunta pro Augusto. Lançado em 1532, o livro O Príncipe foi escrito por qual filósofo? O Príncipe? Não, gente. A Bíblia já sabe. Passo. Maquiavel. Maquiavel. Dois pontos. Maquiavel. Eu sou maquiavel, ele quer por causa do Maquiavel. Agora, quantos dias tem um ano bissexto? 366. Muito bem. Pra terminar... 366. Vai. Vai, Marcelo. Qual era o posto mais alto do antigo Egito? Farol. O farol será que? E aí, farol. E aí, Filipe? E aí, Filipe? Mandaram bem. E aí, Filipe? Que suador, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Foi bem buscado. Foi super bem buscado. São grandes competidores. Você, nesse sufoco, fizeram a gente se despedir da Marina e da Bia, coração apertado, mas segue o jogo. Amanhã, tem mais mil e uma perguntas. O prêmio de hoje, de 20 mil reais. Augusto e Marcelo, parabéns. De novo, obrigado, Milena e Filipe. Márcio, Márcio. E um super obrigado a você. Jornalante, Fim, aí. Obrigado, cara. Achei digno. Tchau. Super digno. Ai, 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 ai.